Tudo girando, girando, as coisas vão se acertando É bom saber que depois de você não existe vida É porque eu passei muito tempo achando que não ia viver Se eu não tivesse você Já masguei, colei, colecionei lembranças de nós dois Me perdi, achei que sem você não ia ter depois No meio desse tempo eu percebi Continuei vivendo, bebendo e gastando o que eu não tenho Mas fui me refazendo, eu não te esqueci Mas quer saber também não tô sofrendo E no meio desse tempo eu percebi Continuei vivendo, bebendo e gastando o que eu não tenho Mas fui me refazendo, eu não te esqueci Mas quer saber também não tô sofrendo É porque eu passei muito tempo achando que não ia viver Se eu não tivesse você Eu já rasguei, colei, colecionei lembranças de nós dois Me perdi, achei que sem você não ia ter depois E no meio desse tempo eu percebi E no meio desse tempo eu percebi Continuei vivendo, bebendo e gastando o que eu não tenho Mas fui me refazendo, eu não te esqueci Mas quer saber também não tô sofrendo E no meio desse tempo E no meio desse tempo eu percebi Continuei vivendo, bebendo e gastando o que eu não tenho Mas fui me refazendo, eu não te esqueci Mas quer saber também não tô sofrendo Não tô não Henrique Juliano E no meio desse tempo eu não tenho E no meio desse tempo eu não tenho